Olá, muito bom dia. Hoje estava a pensar, falar um pouco sobre o Estado Social e sobre as suas obrigações constitucionais e democráticas de proteger equitativamente o que é substancialmente distinto de igualmente a todos os cidadãos e todas as cidadãs dos países que tenham a felicidade de terem um Estado desenvolvido em que o Estado Social, digamos, cuide da saúde, das situações de desemprego, de crises, que a segurança social, no âmbito da sua normalidade, não possa cobrir e que depois ainda tem mais um mecanismo de ação social que pode realmente comatar algumas deficiências dessa segurança social, dessa cobertura, digamos. Ainda há pouco estava a ouvir o Sr. Durão Barroso falar das vacinas para o Covid e curiosamente, até porque o conheço de outras dimensões políticas em que ele esteve inserido, falava em democratizar, não disse isso, disse que equitativamente as crianças mais pobres também deveriam ter, se não a preços muito reduzidos, gratuitamente acesso à vacina Covid, assim como as pessoas mais ricas que poderiam ter o acesso facilitado porque poderiam comprar a vacina. Tudo bem, a lógica está correta, não sei se os objetivos finais estarão tão corretos, mas isso já iriam dizer que eu estou a fazer teoria da conspiração, não é que eu tenho muito, me incomodo muito com o que digam ou o que pensem. Mas o que me surpreendeu e o que me interroga é, tão preocupado que estamos agora com a equidade da obtenção das vacinas para o Covid, mas em outras doenças, e nomeadamente no que diz respeito à alimentação e à fome e à pobreza no mundo, nunca este senhor e outros, porque ele representa uma grande instituição neste momento, se preocupou com esse critério ou esse indicador que é a equidade na atribuição, seja do que for. Neste caso estamos a falar das vacinas Covid. E pronto, surpreendeu-me a justiça social, a justiça que ele argumentou na aplicabilidade destas ditas vacinas Covid e por isso deixo aqui a minha reflexão sobre esse assunto e a relação da mesma com a existência de estados sociais e não em todos os países do mundo. Tenham um bom dia. Abraço.